A cantora Ivete Sangalo renovou o contrato de embaixadora da Boa Vontade para a campanha Coração Azul de Combate ao Tráfico de Pessoas. Ela participou hoje do evento no Ministério da Justiça, aqui em Brasília, de renovação do contrato. A Assembleia Geral da ONU instituiu o dia 30 de julho como o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nesta data, em diversos países que aderiram, incluindo o Brasil, são realizadas ações para alertar a população sobre esse tipo de crime.